E em um vídeo que circulou na noite de ontem, é possível ver um ex-presidiário sendo morto a tiros no bairro Freigino, aqui em Parnaíba. De acordo com a polícia, a vítima já havia sofrido outras quatro tentativas de homicídio, inclusive a última ocorreu no dia 4 de abril deste ano. Foi morto com cerca de três disparos de arma de fogo o ex-presidiário Francisco José de Araújo Freitas. O Maneta, de 43 anos de idade. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira, em frente à casa da vítima, na rua Borges Machado, bairro Freigino, em Parnaíba. A TV Costa Norte teve acesso às imagens das câmeras de segurança de uma residência próxima ao local do crime. Na gravação, é possível ver o momento em que Maneta conversa com outras quatro pessoas, entre as quais está sua namorada, quando é abordado por dois homens em uma motocicleta de cor preta. As imagens mostram ainda a vítima tentando fugir dos executores, mas foi morta antes mesmo de conseguir atravessar a rua. Por sorte, ninguém mais foi atingido. O que se encontrava na posição de corpo ventral, o que nós pudemos contar no local aqui foram três lesões de objetos pérforo contundente, semelhante a projetos de arma de fogo. Francisco tinha passagens pelo sistema prisional por crimes como tráfico de drogas e homicídio. O caso deverá ser investigado.